Olá, uma noite! Tudo bem com vocês? Eu sou o Thiago Maldonado, do canal Diário do Capitão, e estou aqui para deixar o meu apoio ao projeto da Nova Frota, que é um pedaço da ação, onde você pode participar junto com eles para construir um novo mundo de eventos, eventos de maneiras internacionais. Então eu gostaria que vocês participassem, estou aqui para dar o meu apoio, deixar o apoio de vocês também. E até a próxima! E até a próxima!